Bem-vindo! Hoje vou mostrar como instalar o Blitz Report para o Oracle EBS. A instalação do Blitz Report está descrita no guia de instalação, em nossa página da web e no site genetics.com. Então, se você for aqui para o Blitz Report e depois para o guia de instalação, você encontrará todas as etapas detalhadas de instalação listadas aqui. Primeiro são os pré-requisitos, depois a instalação e em seguida a configuração pós-instalação. No final, há também uma sessão de resolução de problemas, caso você encontre algum aviso no log de instalação, por exemplo. Na sessão de introdução, encontramos uma visão geral de alto nível das etapas. Primeiro, seria fazer o download do software do aplicativo e, em seguida, criar aplicativos personalizados através do processo AD Splice da Oracle e executar o script de instalação. Depois, dependendo da configuração atual do seu sistema, pode ser que você precise, ou não, dessas etapas de configuração. Por exemplo, para o Gateway Sphere integrado. Se você já o usa, terá que passar por essa etapa novamente. Não precisaria fazer isso. E com o PLL personalizado, é similar. Então, se você já tem modificações no seu PLL personalizado, verá um aviso no log de instalação do Blitz Report e precisará aplicar algumas alterações manualmente. No final, há uma configuração do aplicativo, que consiste principalmente em definir a opção de perfil de acesso do Blitz Report, para controlar quais usuários têm acesso a quais funcionalidades no Blitz Report, e também adicionar o Blitz Report aos menus de navegação e algumas configurações adicionais de aplicativos lá. Então, vamos começar com o download do software. Vamos para a página de download e preenchemos o formulário de downloads. Eu tenho tudo preenchido automaticamente. Nome da empresa, certo? Assim que você enviar este formulário, receberá um e-mail com o link para download. Quando você clicar nesse link no e-mail, o software será baixado automaticamente. Eu já fiz isso antes e coloquei o arquivo baixado no servidor de aplicativos em uma nova pasta em genética. Então, o script precisa ser executado como o proprietário do aplicativo, Apple Manager, no nosso ambiente. Então, eu criei uma subpasta no seu diretório home, chamada nGenetics, e coloquei o arquivo lá. Então, vamos primeiro voltar ao guia de instalação, novamente. Então, o primeiro passo seria... nós baixamos. O primeiro passo seria criar um aplicativo personalizado através do AdSplice. E o processo está descrito aqui. Nós usamos o processo padrão da Oracle AdSplice. E isso requer a criação de arquivos de controle. Que, por exemplo, definem qual aplicativo é criado e quais IDs de aplicativos são usados. E assim por diante. E nós já preparamos esses arquivos de controle. Então, esses são arquivos de texto que precisam ser colocados no diretório admin do Apple Top. Então, o primeiro passo seria descompactar nosso arquivo de relatório. Então, deixe-me ir aqui para... Então, sim, esta é a pasta... Onde temos o arquivo baixado. Então, deixe-me descompactá-lo. E então, ele cria uma pasta e podemos navegar para essa pasta. E aqui... Agora, deixe-me fazer isso no WinSCP, então é mais fácil. Aqui na pasta criada, temos uma subpasta chamada AdSplice. E na subpasta, temos então esses arquivos de controle. E esses arquivos de controle contêm o ID da aplicação. E mais detalhes sobre o aplicativo que precisa ser criado. Então, podemos ver aqui, seguiríamos as instruções aqui para copiá-los. Arquivos de controle para o diretório Apple Top Admin. Mudar para esse diretório e executar o AdSplice. Nesse ambiente aqui, eu não estou fazendo isso agora, porque já criamos o aplicativo XCCN mais cedo. Eu só explico o processo. Então, deixe-me uma vez que você copiou e rodou o AdSplice. Ele vai fazer algumas perguntas. Você pode confirmar todas com Enter. Em algum momento, ele vai pedir a senha do aplicativo e a senha do sistema. E no final, ele vai perguntar se você gostaria de recriar os arquivos de ambiente. E quando você confirmar com Enter, ou seja, sim. Então, o AutoConfig será executado automaticamente. E o AutoConfig vai gerar todos os arquivos de ambiente. E para aplicar o novo ambiente, a ideia mais fácil seria simplesmente sair e entrar novamente. Então, você pode testar se o novo aplicativo customizado faz parte do seu contexto de ambiente. E no final, vamos parar e reiniciar os serviços da camada de aplicação, que são necessários para o novo aplicativo ser reconhecido pelo gerenciador de ConCount e pelo servidor de aplicação. E este reinício é também a razão pela qual alguns dos nossos clientes não criam um aplicativo customizado separado. Porque se você olhar aqui na introdução, o passo de aplicativo customizado é recomendado. Mas é um passo opcional. Então, por exemplo, se você não pode facilmente ter um tempo de inatividade para o Blitz Report, pois temos alguns clientes que precisam que o servidor funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é muito difícil planejar uma pausa, então é possível instalar o Blitz Report em um aplicativo personalizado já existente. Então, você não precisaria de um tempo de inatividade do servidor de aplicação. Porque depois que o AutoConfig é executado, você precisaria reiniciar esses serviços de aplicação. Então, esse é o processo do Oddsplice. E depois que o aplicativo personalizado é criado, vamos voltar à introdução. Então, vamos executar a instalação. Então, a instalação é apenas rodar o scriptinstall.sh, que também está nesta pasta. Você vê aqui está o script. Vamos apenas rodá-lo. E ele vai pedir a senha do aplicativo. Ele pode também pedir as senhas do sistema e também as senhas do servidor WebLogic, dependendo da versão do seu servidor de aplicação e da sua configuração integrada SWGateway. Então, é o próprio script de instalação que cria os objetos do banco de dados para o Blitz Report. Ele carrega a configuração da aplicação, por exemplo, opções de perfil, gestão de concorrência, definições de programas concorrentes. E também carrega as funções personalizadas do Blitz Report e assim por diante. Então, ele carrega os componentes da interface do usuário, por exemplo. Ele compila o formulário e também carrega as páginas do antigo framework. Porque o Blitz Report tem uma versão de formulário e também uma versão de interface de usuário HTML do antigo framework. E no final, ele carrega os componentes do serviço Web, que são necessários para a funcionalidade de carregamento e para a funcionalidade de geração de demonstrações financeiras. E também carrega todos os nossos relatórios de CD. Então, o Blitz Report vem com mais de 500 relatórios prontos para uso. E esses também são carregados. Ok, então, enquanto isso está rodando, deixe-me voltar ao guia de instalação e explicar um pouco mais sobre a configuração integrada do SWGateway. Porque para muitos clientes, isso ainda não está configurado. E assim temos, atrás deste link, há um bloco que explica o que precisa ser feito. O script de instalação também detecta automaticamente o que precisa ser feito no seu sistema. Então, por exemplo, ele detecta o nível do conjunto de patches. E se o nível do conjunto de patches não for alto o suficiente, no script de instalação do Blitz Report, ele mostra um aviso explicando qual patch precisaria ser aplicado. Então, você seguiria este bloco aqui. E aplicaria o patch que está listado. E depois que o patch for implantado, há um passo a ser executado. Onde está? O próprio script de configuração. A Oracle tem um script de configuração para o gateway integrado do SOA. Esse é o script Perl. Isso também requer um tempo de inatividade. A propósito. Então, você precisaria planejar um tempo de inatividade para isso. Porque também requer uma reinicialização dos serviços de aplicação. Então, você precisaria fazer isso. E aplicar o patch. Executar esse script Perl. E tipicamente, então, criar um usuário global. O usuário global precisa ser criado sem nenhuma responsabilidade. É um usuário que é necessário por algum motivo. Isso também é explicado nesta nota da Oracle. Ele nunca é usado para fazer login na aplicação. Ele só precisa estar lá. Ele não precisa de nenhuma responsabilidade. Ele só precisa estar ativo e sem inspiração de senha. É isso. E depois que isso for criado, precisaríamos executar os serviços de diretório de workflow. Validação de papéis para esse usuário global. Então, essa é a configuração do gateway SOAR integrado. E a outra coisa, vamos voltar ao guia de instalação. O próximo passo, que é frequentemente necessário para os clientes, é uma atualização para o PLL personalizado. Se você nunca usa o PLL personalizado para qualquer funcionalidade, nosso script de instalação adicionará automaticamente as mudanças necessárias. Mas muitos clientes já usam o PLL personalizado para outras finalidades. XOS, então, é necessária uma atualização manual através do Forms Builder. E os DBAs geralmente não têm acesso a essas ferramentas de desenvolvedor de Forms e Forms Builder. E por essa razão, muitas vezes, atualizamos os PLLs personalizados para nossos clientes. Então, se você não tem facilmente acesso a um desenvolvedor, para fazer isso por você, somos muito felizes em fazer isso, porque é muito simples. Então, se você tiver o Forms Builder instalado, você abriria um PLL personalizado e, então, adicionaria a biblioteca e Shell. Você iria anexá-lo. Uma vez que está anexado a uma única linha, que é esta aqui, uma linha de código, que precisa ser adicionada à rotina de eventos. Na procedura e de eventos, no corpo do pacote personalizado. E, no final, o PLL personalizado precisa ser compilado. Então, o comando de compilação está aqui no passo 5. Então, se você precisar de ajuda, pode nos enviar o PLL personalizado. Pode ser por e-mail, ou você também pode ir à nossa página de suporte e preencher o formulário de suporte. Ou você também pode usar o ícone de chat aqui, que é tipicamente mais rápido. Ok, então vamos ver até onde a instalação chegou. Então, ainda está em execução. Está agora fazendo as etapas de instalação de idiomas. Isso está quase no fim. Então, dependendo de quais idiomas você tiver instalado, ele pode também executar essas etapas específicas de idiomas. Neste sistema, temos muitos idiomas instalados. Você vê, por exemplo, acho que isso é chinês tradicional e chinês. E sim, se você tiver mais idiomas, o processo dura um pouco mais, mas deve estar quase concluído, porque este é um dos últimos passos. Então, vamos ver. Ok, então agora, no final, escreve um resumo da instalação, que está aqui. Ah, espera. Então aqui, e não vemos nenhum aviso ou erro, o que parece bom. Só vemos a mensagem de que devemos limpar o cache do middle tier, usando a responsabilidade do administrador funcional. Ok, então isso significa que podemos voltar aos guias de instalação. E onde estava? E ir para o próximo passo, para o servidor de aplicação. Então agora, nós teríamos, primeiro, precisamos limpar o cache. Limpar o cache do nível intermediário, através do administrador funcional. Então vamos fazer login no aplicativo, como administrador do sistema. E ir ao administrador funcional e limpar o cache. Estrutura de cache dos serviços principais. Configuração global. Limpar todo o cache. Sim. É isso. Então vamos voltar para a página inicial. E o próximo passo seria... Agora podemos começar com a configuração do aplicativo. O próximo passo seria definir a opção de perfil de acesso Blitz Report, para definir quais usuários devem ter acesso à tela de desenvolvimento, por exemplo. Ok. Vamos fazer login como administrador do sistema e ir direto às opções de perfil do sistema. Ok. Vamos fazer login como administrador do sistema e ir direto às opções de perfil do sistema. Vamos procurar o acesso ao Blitz Report. Você pode apenas digitar Blitz Percento e sysadmin. Temos várias opções de perfil Blitz Report. E a que estaremos procurando é o acesso ao Blitz Report. Por padrão, está configurado como usuário no local. O que significa que todo usuário tem acesso padrão apenas no nível mais baixo. Isso significa que podem usar o Blitz Report, mas não podem acessar a tela de configuração. Para, por exemplo, modificar as que elas, você precisaria ter acesso de desenvolvedor ou de sistema. Sistema é o nível mais alto de acesso. Então o sistema até dá acesso para modificar a funcionalidade de upload. Agora estou logado como admin, então estou me dando o nível mais alto de acesso. Sistema. É isso. O que mais? Então, esse foi o primeiro passo. O próximo seria adicionar a função de Blitz Report a todos os menus da aplicação e também ao programa dos grupos de solicitação. Isso é feito através do programa concorrente de atualização dos menus. Então isso também está em administrador do sistema. Então iríamos para ver solicitações, submeter uma nova solicitação e o nome é Blitz Report, atualizar entradas de menu. Na maioria dos casos, ele pode ser executado apenas com os parâmetros padrão assim, mas no nosso ambiente, porque é um sistema de teste, eu gostaria de tê-lo também na lista dos 10 mais usados no navegador, do lado direito, porque assim é mais conveniente de usar. Porque podemos usar a tecla número 1 no teclado para acessar o Blitz Report. Então isso está sendo executado. Normalmente não leva muito tempo, talvez alguns segundos, até um minuto, eu diria. E enquanto isso está sendo executado, podemos olhar para o próximo passo. Então esse seria o turno de trabalho do gerente de concorrência no passo número 3. Por padrão, o gerente de concorrência tem um tempo de espera de 30 segundos, e isso é muito lento. E para ter um melhor desempenho para os usuários, iríamos para definir o gerente de concorrência e então consultar o gerente padrão. Por padrão, os Blitz Reports são executados sob o gerente padrão, e aqui iremos trocar o tempo de espera para 5 segundos. Isso é benéfico não apenas para o Blitz Report, por sinal. Todo o resto no servidor também executaria mais rápido. Então em geral é uma configuração recomendada, não apenas para o Blitz Report. E se você tiver um sistema muito grande, pode querer criar um gerente separado para o Blitz Report. Mas isso eu diria apenas se você tiver milhares de usuários. Então eu pensaria. Pode se tornar relevante. Então nós concluímos essa etapa. E a última é a etapa número 4, agendar o... Próximo a agendar é o programa de relatório Blitz, monitor concoct. O programa de relatório Blitz, monitor concoct, é necessário para remover usuários inativos das licenças do Blitz Report. Então se você tem a versão licenciada do Blitz Report, você tem um número limitado de usuários. E se um usuário for anotado antes, a licença pode ser reutilizada por outra pessoa. Esse processo precisa ser executado. Então podemos agendá-lo também. Vamos novamente para a Visual Requests. Depois enviar um novo pedido. Leine. Zero plano de realização. Este processo precisa ser executado. E aí Ok, e o nome do processo é Blitz Report Monitor. Nós apenas o executamos com o padrão e o agendamos todos os dias. Certo, é isso. Volte para os guias de instalação. A última etapa é a chave de licença. Se você tem a versão licenciada, pode ir para a janela de chave de licença e atualizar a sua chave de licença aqui. A primeira instalação do Blitz Report instala automaticamente uma chave de licença de teste. Uma chave de licença de teste que é válida por 3 meses e limitada a 10 usuários. Devemos ver o Blitz Report agora. A propósito, você pode ter notado que já há um novo ícone do Excel aqui em cima. Mas ele está desativado porque quando abrimos essa responsabilidade, ainda não tínhamos executado o programa de atualização do menu Blitz Report. E se você já vê este ícone do Excel, isso significa que a alteração personalizada do PLL foi bem sucedida. Então, podemos mudar uma responsabilidade agora. Digamos que vamos para... Digamos, contas a pagar. Gerente de contas a pagar. E então podemos abrir o Blitz Report. E aqui temos uma lista de relatórios. Vamos verificar primeiro se está funcionando. Vamos executar algo bem simples. Digamos, FND Applications. É um relatório bem pequeno. E aqui você vê o status como pendente. Agora está em execução. E uma vez que a saída é concluída, ela é aberta automaticamente. E parece bom, então gerou o Excel. Isso significa que o Blitz Report está funcionando. E agora vamos mostrar a chave de licença. Então, porque eu me configurei... Deixe-me voltar à janela de execução. Eu me configurei através da opção de perfil como desenvolvedor. É por isso que temos o botão de configuração aqui. Portanto, os usuários normalmente não poderão acessá-lo. Mas claro, como configuramos a opção de perfil, podemos acessar a tela de configuração. E aqui em ferramentas, chave de licença, vemos as informações da chave de licença. E você vê que há uma licença de teste instalada para 10 usuários, válida até o final de julho. Então, está tudo certo. E agora a última parte que devemos testar é se o Gateway SOA integrado está funcionando. Isso podemos testar através de um de nossos uploads. Então, aqui temos no lado direito as categorias. Podemos selecionar a categoria de upload e usar, por exemplo, vamos testar o upload de faturas AP. E nós precisamos, vamos ver se temos, se estamos na responsabilidade certa. Operações de visão, nome do lote. Vamos usar o teste de nome do lote e executá-lo. Aqui você vê o status novamente. Pendente. Em execução. E produz o arquivo de saída. E agora, porque está carregando, é um arquivo habilitado para macro. Então, é xlsump. Você pode precisar ter suas configurações de macro habilitadas para usar essa funcionalidade. Então, agora temos o tipo de fatura, por exemplo. Tem uma lista de valores. É por isso que vemos essa seta. E para testar se está funcionando, podemos clicar duas vezes ou pressionar a tecla Enter. E devemos ver agora, se tudo estiver instalado corretamente, devemos ver agora a lista de valores. Sim, vemos aqui esses tipos de fatura. Ou, por exemplo, podemos inserir fornecedor. Isso significa que, se você vê essa lista de valores, significa que o Gateway SOA integrado está funcionando. E isso, basicamente, significa que o Blitz Report foi instalado com sucesso e está pronto para uso. E caso você encontre algum problema, você normalmente veria um aviso no log de instalação aqui. E nesse caso, por favor, nos envia o log completo. E será criado um arquivo zip. Deixe-me mostrar isso. Então, o arquivo zip é criado nessa pasta, na pasta de instalação. E isso conteria todos os... Aqui, este arquivo zip, contém todos os logs que precisaríamos para analisar o problema. E você pode nos enviar o arquivo, de preferência através do chat de suporte. Então, você pode ir para o nosso site. Você pode ou abrir um ticket aqui, ou também usar o ícone do chat aqui. E então, podemos analisar o problema. Certo? Então, essa foi a instalação do Blitz Report. Obrigado por assistir.